Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre como se preparar para a demanda crescente por tecnologia e habilidades digitais. E para esse bate-papo a gente convidou o Cristóvão Vanderlei, ele que é especialista em tecnologia e dados e também sócio-diretor da Stratlab. Sabe, Cristóvão, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender para esse bate-papo especial. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em te receber aqui para essa conversa. A gente sabe do quanto a inovação, a tecnologia tem transformado o mercado de trabalho, né, Cristóvão? E de fato, esses profissionais, esses colaboradores e as empresas também como um todo, eles como um todo precisam desde já se preparar para as novas carreiras aí do futuro, né? Mas aí eu te pergunto, por onde começar? É, tem que começar ficando sempre atento ao que está o mercado hoje em dia, né? Se você é um profissional, você tem que estar atento ao que está acontecendo, ficar atento qual é o próximo passo. Não adianta, o momento ideal agora é sempre pensar dois passos à frente. E se você é empresa, mais ainda. Você tem que pensar que ainda tem um tempo de mudança, você tem que ter todo um trabalho onde você vai ter que mudar o seu profissional. Não adianta você pensar em contratar como sempre contratou. Hoje em dia, as profissões estão mudando, as pessoas estão mudando e as necessidades também estão mudando muito. É verdade. E toda essa mudança, essa transformação está justamente ligada, né? Associada à tecnologia, né? Que com essa alta demanda por cargos, né? Justamente por essa questão da alta demanda por cargos ligados à tecnologia, né, Cristóvão? É, quando a gente pega a tecnologia, ela acaba oferecendo uma facilidade de automatização das coisas, né? Então, quando a gente começa a ter um trabalho que era muito manual, que era muito a questão do músculo, né? E a gente começa a migrar isso para a questão do cérebro, a gente tem muito esse pensamento, como é que eu vou fazer para poder deixar o que é automático com as máquinas e com a tecnologia de uma forma geral? E aí, quando a gente fala tecnologia, não é só a questão de programas, é muito a questão do maquinário que a gente tem, dos processos que a gente tem hoje no mercado. E aí, a gente começa a ter que ter as pessoas que vão interagir bem com essa tecnologia para conseguir operar essa tecnologia da melhor forma possível e de uma forma que seja eficiente e que a gente consiga cada vez evoluir mais. Você acredita, Cristóvão, que os colaboradores, hoje em dia, eles ainda têm uma carência de habilidades? Com toda certeza. Acho que é uma questão que a gente tem que estar sempre ciente, sempre prestando muita atenção, é que não existe mais aquele conceito, ah, eu vou fazer a minha escola, vou fazer uma faculdade, vou para o mercado de trabalho e nunca mais vou estudar. Hoje em dia, você tem que pensar na questão do aprendizado contínuo, né? Que algumas pessoas chamam também de lifelong learning, onde você vai estar sempre aprendendo. Sempre você vai ter que fazer um curso novo, sempre você vai fazer uma atualização, até mesmo para poder evoluir dentro da sua área ou se a sua área for deixar de existir, você saber para onde ela vai e como é que você vai se adaptar. Então, você tem que estar o tempo todo pensando, o tempo todo aprendendo e como interagir com as tecnologias e com a forma de aprendizado também. Porque se você parar para pensar, o próprio passado que a gente tinha, a gente tinha muito essa questão do aprendizado em sala de aula. Hoje em dia, você tem que saber aprender sozinho também. Você tem que saber como você vai interagir com o curso online, seja ele de uma forma realmente online ou gravada, como é que você vai fazer e usar esse curso e essa tecnologia de uma forma mais efetiva para você. Às vezes fazendo uma pergunta, às vezes você interagindo com o professor, aproveitando o próprio curso para poder fazer networking, para saber o que está acontecendo e até mesmo encontrar uma vaga de emprego ou alguma situação onde você se destaque no mercado. E é como você falou, né, Cristóvão, muitas profissões já não existem mais, né? E você citou cobrador de ônibus, telefonista. E aí eu te pergunto, quais são as profissões do futuro? Porque a gente sabe que até 2030 outras profissões surgirão, né? É, existem alguns estudos que falam que mais de um milhão de vagas serão impactadas, assim, de uma forma bastante contínua nos próximos anos, né? Só para a gente ter uma leve ideia, assim, do que vai acontecer aqui perto da gente, né? Aqui no Brasil mesmo. Se eu penso em especialistas em tecnologia hoje no Brasil, a gente tem uma demanda, uma estimada do próximo ano, de mais de 400 mil pessoas na área de tecnologia. E a gente não tem o suficiente sendo formado nessa área. E ainda tem um agravante pior ainda, porque hoje a gente tem muito brasileiro se formando em tecnologia, seja ele especialista em machine learning, em ciência de dados, ou situações que são mais voltadas à tecnologia pura, que está muito presente até por causa do chat GPT e as suas variantes que a gente tem hoje no mercado, que estão querendo trabalhar para empresas fora do Brasil. Porque hoje a gente, até a pandemia, acelerou muito essa questão de a gente conseguir fazer o trabalho remoto, não só num estado diferente, numa cidade diferente, mas muitas vezes para empresas que estão em países diferentes. Então, como é que as empresas aqui no Brasil vão atrair esses jovens, esses novos profissionais, para que eles trabalhem na força de trabalho aqui no Brasil? Isso é uma questão bastante delicada também. Porque a gente pode citar diversas profissões que já estão aqui hoje no mercado, que tem gente que não conhece, mas, por exemplo, especialista em big data, pesquisador de experiência do usuário, analista de sistema de dados. A gente tem operador de drone, quem que ia pensar isso há cinco anos atrás, que ia ter uma profissão que é muito bem remunerada e que é muito difícil de conseguir um bom operador de drone. Na área da agronomia, por exemplo, isso é uma profissão extremamente disputada. Então, são situações que a gente nem pensava que existiria. E agora a gente está cada vez mais com isso correndo atrás dessas profissões. É verdade, Cristóvão. E quando você fala desses jovens, são justamente esses profissionais ou futuros profissionais que fazem parte dessa nova geração, mais conhecida como a geração Z. É muito interessante, porque hoje tem muito geração Z, até com esse pensamento de não querer ficar o tempo todo na faculdade, quatro anos, cinco anos, às vezes, em uma faculdade, pensa, não, eu só vou fazer meus cursos rápidos, meus cursos online, minhas especializações. Mas a gente também tem que pensar, principalmente para essa geração Z, que a gente precisa criar diversos outros soft skills, que a gente chama de essas habilidades, até mesmo da interação com outro ser humano, de aceitar que você não sabe tudo, que você tem que ter uma humildade para aprender. E aí você tem que ter essa base sólida, dessa inteligência mesmo de como fazer esse estudo, para depois conseguir pensar exatamente o que você vai aprender, seja em tecnologia, seja em processo, seja em qualquer situação que a gente vai ter que desenvolver isso para o futuro. E não só, Cristóvão, as profissões atuais ou as profissões do futuro, mas as atuais, elas também pedem, elas carecem de novas capacitações, né? Com toda certeza. Se eu pensar hoje, até mesmo para ser um bom líder, você tem que ter minimamente um conhecimento sobre as mudanças que estão acontecendo e as novas tecnologias para você conseguir demandar. Não tem muito como você pedir alguma coisa que você não entende. Então, as profissões atuais, até pela cima anterior, os profissionais atuais também, eles têm que estar sempre aprendendo, não só sobre a tecnologia, como essa nova geração que está vindo. Você tem que entender o que a pessoa faz, você tem que entender como ela responde a um estímulo, como o que interessa para essa pessoa. Muitas vezes, é como eu estava comentando, falando dessa questão do trabalho remoto, às vezes, o novo profissional, ele sabe tanto que ele é desejado, que ele escolhe qual empresa que ele vai trabalhar, de acordo com o perfil que aquela empresa tem, quais são os benefícios que ela tem, como ela age no mercado, como o líder dela se posiciona no mercado. Então, a gente tem que, inclusive, como profissionais atuais, entender o que encanta esse novo profissional, para que a gente atraia o profissional certo, que a gente consiga ter menos ruídos na empresa, que o trabalho se corra bem, e aí a gente consegue desenvolver cada vez mais. E falando desse novo perfil profissional, dessa garotada, desses jovens da geração Z, Cristóvão, qual a importância do trabalho flexível para uma rotina de estudos no ambiente de trabalho? Existem diversas profissões que, assim, dependem muito do ramo que você está trabalhando e dependem muito de como é o fluxo de trabalho da sua empresa. Se você tem a necessidade de atingir e trabalhar com o cliente no dia a dia, e ali naquele horário comercial, você tem que saber que, assim, não adianta você querer só trabalhar, por exemplo, por produtividade, ou por projetos, ou por entregas, de uma maneira geral. Você sabe que você tem que estar disponível naquele horário onde a maioria das coisas acontecem. Então, assim, se tem um problema, você tem que estar disponível. Não adianta você ser flexível se o seu cargo, se a sua necessidade, né, a necessidade do trabalho que você realiza, ele tem que ser no dia a dia, tem que ser ali naquele horário fixo. Não adianta eu estar disponível à noite se o problema aconteceu durante o dia. Então, o jovem também tem... Não só o jovem, tá? Qualquer profissional de hoje em dia, mesmo as pessoas que já estavam no mercado de trabalho, que fizeram essa migração para o trabalho híbrido, eles têm que entender que, assim, na verdade, existem momentos que você tem que estar presente. E a resolução é naquele momento. A tecnologia ajuda? Com certeza. Agora mesmo, a gente está aqui fazendo esse papo em cidades diferentes. Então, assim, a tecnologia também está ajudando essa questão. A gente tem que saber que existem ferramentas e tecnologia para trabalhar de uma forma geral. Mas se você não souber organizar o seu tempo para que você resolva o que você precisa no seu horário que você precisa entregar e aproveitar o resto do seu tempo para que você desenvolva e você aprenda e, principalmente, socializar para poder aprender o que você vai fazer depois, também se acaba tendo alguns problemas no futuro. Cristóvão, a gente só vai para um rápido intervalo e volta na sequência falando aí sobre essa nova geração Z e sobre todas essas possibilidades e novas ferramentas tecnológicas no ambiente de trabalho. E para você de casa, não sai daí. A gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue com mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender, hoje conversando sobre essa geração Z, sobre as novas tendências, como se preparar para toda essa demanda que cresce cada vez mais, não só no mundo corporativo, mas também entre os colaboradores diante de tanta tecnologia e inovação, essas habilidades digitais que a gente tem que lidar no dia a dia. E a gente segue aqui conversando com o Cristóvão Vanderlei, ele que é especialista em tecnologia e dados e também sócio-diretor da Stratlab. Cristóvão, você estava falando no bloco anterior de todas essas novas tendências de mercado, os colaboradores cada vez mais com um perfil completamente mais inovador diante de tanta inovação e tecnologia. Aí eu te pergunto, você acredita que esses colaboradores, eles precisam de fato se capacitar cada vez mais diante de tanta inovação, diante de tanta tecnologia? Com toda certeza. Você tem que pensar em aprendizado contínuo. Não tem mais como você não fazer uma atualização, pelo menos, no mínimo, no mínimo, você tem que validar o que você tem para você saber se você está mais atualizado, se você está no caminho certo, se o que você realiza hoje tem longa vida, a vida de mais tempo. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente tem a certeza que o que a gente faz é infinito, que a gente é uma profissão que vou me aposentar aqui fazendo isso, eu sou muito bom no que eu faço e vai ter demanda para mim o resto da vida. Às vezes, não. Porque a tecnologia está trazendo uma necessidade de a gente evoluir. E nada melhor, muitas vezes eu até falo assim, quem já está no mercado de trabalho hoje, se você já tem uma situação sólida em relação a um conhecimento, é mais fácil você partir daquele ponto para evolução daquele material. Se eu estou no começo da carreira, eu tenho que começar do zero e tenho que crescer até o ponto de um bom profissional que hoje já está no mercado. Então, assim, todo mundo tem que correr o tempo todo atrás de conhecimento. Isso é uma questão que não tem mais volta. A gente tem que fazer isso o tempo todo de uma maneira assertiva. Então, assim, e tem que saber quando você começa um trabalho ou um aprendizado e ele não está indo bem ou ele não está chegando aonde você queria, não tem problema. Aceite o problema, aceite a falha, volte dois passos, redesenhe a sua rota e vai para um novo caminho e continue estudando. Porque alguma coisa do que se aprendeu anteriormente, ela vai ser útil depois. Até mesmo os erros são muito válidos para que a gente evolua. Cristóvão, você até comentou no bloco anterior em que milhares de vagas vão ser transformadas e até extintas nos próximos anos. Essas mudanças, elas fazem parte do mercado, do processo, com tanta inovação, com tanta transformação tecnológica. Agora eu te pergunto, como lidar com todas essas mudanças? A gente tem que ter calma. Na verdade, é uma questão de estratégia e planejamento. Então, se você sabe que a sua profissão ou a área de atuação que você tem, ela está numa mudança muito brusca, se você está sentindo essa necessidade de mudar, de evoluir, você sabe que alguma coisa está vindo ali e esse é um ponto que a gente precisa estar sempre atento ao mercado, lendo bastante, estudando o que está acontecendo, a gente sempre fala que assim, para você saber para onde você vai, você tem que, inclusive, entender aonde o mercado está indo e aonde você está. Então, você tem que saber, até mesmo para você falar, agora eu sou um especialista de dados e você não sabe o que é um especialista de dados, você tem que aprender o que é especialista de dados, você tem que aprender o que é. então, até mesmo para você pedir uma profissão, até mesmo você falar assim, eu quero me qualificar para esse emprego, para essa vaga que eu encontrei no mercado de trabalho. Até mesmo para você saber se você está aderente àquela vaga ou que aquela vaga existe, você tem que estudar. Então, é bom você, se você focar em empresas que você admira, empresas ou até locais que você acha que são interessantes para você trabalhar, você começa a estudar o que as empresas estão oferecendo, o que o mercado está oferecendo dentro daquela empresa e aí você começa a moldar o profissional que você é. Então, isso já é quase que um planejamento e um estudo do que você é como profissional para que você consiga achar o seu lugar nesse mercado de trabalho. E no caso das empresas, o que é que elas precisam fazer para atrair novos talentos que pensam no futuro? O primeiro passo que a empresa, toda empresa tem que fazer é entender aonde ela quer chegar. Se ela entende onde ela quer chegar, existe também essa questão de levantar e isso tem sido um ponto bastante interessante porque os profissionais mais antigos, os profissionais que estão há mais tempo no mercado, que conseguiram evoluir, que conseguiram entender que precisam desse entendimento de como o mercado está resolvendo e até os profissionais novos, você está vendo muita gente desse ramo que já era mais antigo de mercado voltando algumas empresas, ajudando essas empresas a definir qual que é o profissional mais jovem que vale a pena ser, que a empresa invista nesse profissional para que ele consiga desenvolver no futuro. Então, assim, a gente consegue ver, existem, como a gente está pensando numa questão de aprendizado contínuo, não adianta a gente pensar assim, eu vou pegar todos os profissionais que eu quero agora, vou contratar todos eles e aí eu estou tranquilo. Não, você tem que pensar que você precisa ter profissionais em todos os pontos da sua esteira, você tem que ter o profissional mais jovem que ele está começando a entender o que está acontecendo, o profissional que já consegue tocar o dia a dia para que a sua empresa consiga entregar o que precisa para o seu cliente e aquele profissional que consegue entender e juntar todos esses outros profissionais. Então, a gente precisa, até a própria empresa também estar nesse conhecimento contínuo, só que é conhecimento contínuo dos profissionais e da tecnologia. Então, ela vai ter que ter sempre um profissional em desenvolvimento, um profissional que está mais evoluído e um profissional que saiba lidar com tudo isso. Então, essa é a estrutura que a gente está vendo hoje nas empresas que estão tendo sucesso. Entendi. Cristóvão, a gente já percebeu que existe aí uma demanda crescente por tecnologias, habilidades digitais, mas a verdade é que poucos profissionais para suprir, suprirem aí essas vagas, né? É, o que, a tecnologia é uma questão bastante curiosa, até vou citar um pouco essa questão do chat GPT que está muito no mercado hoje, né? A inteligência artificial de uma forma geral, ela já está entre nós há muito tempo, é só uma questão de evolução. O que eu falo que nesse momento está acontecendo é que ela está mais palatável para as pessoas, você consegue interagir sendo, entre aspas, uma pessoa comum, você não precisa ser uma pessoa de tecnologia que saiba programar e tudo mais para você conseguir utilizar uma ferramenta como de inteligência artificial, o que é uma dessas que acabam fazendo uso de dados para facilitar o seu dia a dia. Mas qual que é a grande diferença para um profissional que consegue usar esse tipo de tecnologia e consegue utilizar esse tipo de solução? É saber fazer a boa pergunta. e para fazer a boa pergunta, você tem que ter um bom repertório. Então, você tem que estudar cada vez mais. Então, é quase que você correr atrás do conhecimento para conseguir ter conhecimento. Então, você tem que ter isso em mente que você vai ter que se desenvolver para saber utilizar a ferramenta para que você evolua e, ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Essa ferramenta vai evoluir mais e você vai ter que correr mais atrás dela. Então, é contínuo. É o tempo todo essa corrida pelo desenvolvimento humano. E, além de estudar mais, como você bem pontuou aqui, Cristóvão, aí fica a pergunta para todos aí que estão em casa nos assistindo, para essas pessoas, essa geração Z, esses futuros profissionais ou os profissionais atuais que já estão inseridos no mercado de trabalho, como é que eles devem se preparar para essas profissões do futuro? Saiba aonde você quer chegar. Mesmo que você ache que aquele mundo, aquele local não existe, imagine aonde você quer chegar. Uma vez que você enxerga o que você quer, é mais fácil você ir atrás dos seus objetivos. Porque se você não tiver a mínima noção de onde você vai, você vai ficar correndo em círculos, aprendendo de tudo, não vai ser especialista em nada, vai ser só conhecedor, raso de muitas informações. Você tem que ter uma noção de onde você quer chegar. Quando você começa esse caminho para você chegar nesse local onde você determinou como sendo importante para você, o que vai acontecer? Se você notar que o caminho desviou, que você precisa fazer alguma mudança de rota, faça. Não tenha medo de errar e não tenha medo de mudar. É assim que a gente evolui. E você vai estar sempre alcançando o seu objetivo, mas você tenha sempre foco nesse objetivo. Perfeito. Só para a gente finalizar, Cristóvão, é claro que eu queria que você falasse um pouquinho aí do trabalho de vocês, da Stratlab, essa empresa aí especializada em marketing digital. Falar um pouquinho da atuação de vocês junto às empresas, junto aos líderes, junto a esse ambiente corporativo. Uma coisa que a gente sempre apostou foi essa questão do mundo corporativo é muito importante, principalmente nessa época de pandemia, muitos líderes notaram que eles não tinham mais como se destacar de um modo digital no mundo online, porque tinha muito essa questão do conhecimento, do contato um a um ali no humano, mas no final das contas quando chegava para o digital, ele não tinha presença digital. Então, o que a gente começa a ajudar esses líderes hoje é exatamente como é que ele faz para se destacar, como é que faz para ele chegar no momento onde ele é autoridade naquele assunto. Não adianta você ser conhecedor de toda a tecnologia, toda a solução, você ter um trabalho excepcional e você não sabe comunicar isso para ninguém. Você tem que colocar isso para o mercado saber, você tem que colocar de um jeito e tem uma diferença muito grande de você ser arrogante e dizer que você sabe tudo e você com o seu conhecimento, com as suas ações, no seu dia a dia, com a informação que você distribui para o mercado de uma forma aberta, você consegue mostrar o quanto de conhecimento você tem. Então, hoje a gente tem se destacado muito na questão de como fazer com que esses primeiros líderes consigam trazer essa informação à tona, consigam mostrar isso para o mercado, consigam mostrar que eles são detentores dessa informação e o mais interessante dessa história toda, que quando você tem um líder que se destaca, que consegue mostrar o que é realmente todo o conhecimento que ele tem, ele atrai os bons talentos. Lembra que eu falei lá atrás que o pessoal da geração Z, os novos profissionais, eles estão, às vezes, escolhendo o que empresa vão ficar, muitas vezes é pelo como o líder se destaca, é o que ele acredita, as pessoas hoje querem trabalhar numa empresa que realmente seja igual a eles e que tenha o mesmo conceito que eles têm de vida. Perfeito, Cristóvão Wanderlei, especialista em tecnologia e dados, sócio-diretor da Stratlab, essa empresa especializada em marketing digital, eu quero aqui agradecer sua participação conosco nesse bate-papo, nessa entrevista especial falando desse tema tão importante. Muito obrigado, estou sempre à disposição quando quiser mais conversas como essa. Obrigado mais uma vez, Wanderlei, e para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender. Empreender.